Bom, primeiramente a gente queria pedir desculpa ao nosso torcedor, que sem dúvida uma derrota dessa maneira machuca bastante, machucou a nossa também. E nós temos algumas explicações específicas para dar. Primeiro, hoje ainda estreamos quatro atletas e provavelmente no outro jogo vamos estrear mais três. Então é a situação que nós estamos vivendo dentro da competição, mas nós não esperávamos uma queda tão vertiginosa hoje, principalmente no começo do jogo, onde você toma dois gols em praticamente 15 minutos, muda toda a estrutura, tivemos que fazer uma troca para tentar deixar o time mais ofensivo, mas a intensidade do time estava muito baixa hoje e pegamos uma equipe bastante entrosada, muito bem treinada fisicamente, estava bem acima da gente e mereceu o resultado, mereceu os gols que fez, foi intensa em todos os momentos e nós não conseguimos essa intensidade. nós estamos montando a equipe agora dentro da competição e se faz necessário, a gente agora, a responsabilidade é evidente que ela é toda minha, mas dar tranquilidade aos atletas para que a gente possa nos novos jogos que restam, a gente poder ter um desempenho melhor, porque eu acho que nós tivemos um bom desempenho no primeiro jogo. o segundo jogo foi totalmente atípico, com uma expulsão ainda no primeiro tempo, nós jogamos praticamente 70 minutos com um a menos, não conseguimos ter força para chegar ao ataque e acabamos perdendo num lance que não é normal acontecer, é um gol que aconteceu da maneira que foi. Então aqui a gente segue trabalhando e já conversamos com os atletas e amanhã retomamos para fazer um jogo melhor dentro da ponte. Pergunta agora do Filipe Mello da Rádio Ceguinho, agora eu te digo, é explicável que esse resultado foi a maior colheada desde o ano passado, qual a mensagem da passada do Filipe que está preocupado com a atenção de baixamento? Bom, primeiro, lamentar, segundo, nós estamos ainda muito no começo da competição e terceiro, se você fizer uma análise, eu gosto de jogar muito ofensivamente e a gente não está conseguindo muito essa situação pelos problemas que a gente está tendo. até de montagem da equipe, não está sendo fácil reposição também, mas isso tudo faz parte do futebol e é evidente que ainda faltam nove partidas, nós vamos focar muito nos nove jogos aí para fazer um jogo melhor, melhorar e não passar por esse problema que há algum tempo o Botafogo vem passando. Pergunta agora do Murilo do Tribuno, Barante Gato, e hoje novamente, desta vez com uma qualidade numérica, o Botafogo teve muitas dificuldades para criar jogadas, entendo a nossa, os três golares e vejo que você não tem tantas opções para o centro de criação. Após o jogo do Guarani, você citou que o Michel seria seu jogador para isso. nas partidas em que ele esteve, o campo não demonstrou tanto ter características para executar essa função. essa carência do elenco te preocupa, vocês vão ver, Carlos, terá um jogador mais talento para essa função? Então, nós temos dois atletas, tanto o Michel como o Renatinho, são jogadores para fazer essa função. O Renatinho provavelmente vai ter condição de jogo para sábado e o Michel, ele estava há muito tempo sem jogar, nós tentamos fazer com que ele tivesse um ganho físico dentro das partidas, mas preferimos tomar uma atitude de preparar o melhor, porque ele é um talento e tiramos ele essa semana, justamente para melhorar essa condição física dele, ele não estava suportando 45 minutos de jogo, é um jogador que vai evoluindo na competição, então são dois atletas que a gente conta para essa função. Uma pergunta agora do Jorge Vinícius da TV Tante. Qual o lugar, qual a porcentagem de conta que você carrega para ser goleado é vexatória e com tão pouco tempo? No ano passado, o bala-fogo perdeu 6 em casa para a unha só, 25 a 0. 100%, a responsabilidade é toda minha, não seria diferente, então é essa, a responsabilidade é do treinador e é isso. Agora, existem uns porquês de tudo isso, mas eu novamente peço desculpas ao nosso torcedor, que sem dúvida está magoado, como eu também estou, muito, e é evidente que a gente vai sair dessa, porque nós tivemos jogos com intensidade tanto o primeiro como o segundo jogo, jogando com um ritmo bem melhor do que foi hoje. A pergunta agora é do Wilson Rocha e do WSports. Dado, boa noite. O Matheus Santos foi certidário nos dois jogos, no Brasil e no São Paulo. Hoje foi destacado a volta ao segundo jogo, deixando em campo de óleo com 20 anos. Fica claro que o Botafogo precisa gastar um pouco mais para manter o jogador com mais qualidade? Então, Matheus, existe uma questão que às vezes o jogador não está bem no jogo, o time do adversário tinha uma intensidade muito grande, conseguiu fazer dois gols muito rápido por dentro da nossa zaga e ele perdeu, eu conheço o atleta, ele perdeu um pouco a confiança, principalmente no passe. Nós precisaríamos de novo construir o jogo para tentar fazer o primeiro gol e aí sim tentar o empate. Então, a ideia de tirá-lo foi, porque o Helder é um atleta que a gente queria dar ritmo de jogo para ele e também levar o time um pouquinho mais à frente. A última pergunta agora é do Marcos Andrés, do K8 Rádio TV. Galo, acha precoce ou bem isso no seu cargo após saber chaparar o ganhado ao presidente da Filipe? Isso faz parte do futebol, na verdade é uma pergunta que tem que ser feita ao presidente, e a gente deixa ele sempre bastante à vontade. Estou trabalhando bastante, e como eu te disse, a gente está ainda estreando jogadores, vamos estrear ainda no próximo jogo, trabalhando para melhorar a equipe, e é claro que a Filipe mereceu muito o jogo, um time bastante entrosado, um time que já joga junto há algum tempo, e nós estamos ainda na montagem, tanto física como técnica. E aí